No momento, portanto, a gente vai finalizar o balanço viral e vem aí o plantão do jornalismo da Record. Muito bem, nós seguimos plantão do jornalismo da Record no ar com as principais informações do sexto dia de paralisação dos caminhoneiros, greve dos caminhoneiros. Me dá as imagens, nós vamos girar pelo Brasil agora mostrando tudo o que acontece em todo o país. Aí as imagens da Regis Bittencourt para você. Vou mostrar também o Rodoanel, aí São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou a Belo Horizonte com o André Rocha.